Enchentes e deslizamentos de terras, desastres naturais que preocupam prefeituras em todo o país. E as ações para prevenir e combater esses acidentes foram apresentadas hoje, durante o Encontro Nacional de Novos Prefeitos e Prefeitas. Nilson Cavalcante foi eleito prefeito de Presidente Figueiredo, cidade no Amazonas com 30 mil habitantes. Segundo ele, a cidade tem muitas áreas de risco e por isso o trabalho de prevenção tem que ser contínuo. Não tem como você não ter lá deslizamento, é muita chuva, é muita água, nós temos muitos rios, muitos igarapés e o povo vai crescendo, a população vai crescendo, a área urbana e acaba ocupando áreas que não deviam ocupar. E para orientar os novos prefeitos sobre os programas que podem ajudar a prevenir e a monitorar os desastres naturais, os ministros das cidades, da ciência, tecnologia e inovação e da integração nacional falaram sobre as principais ações de cada ministério disponíveis para as prefeituras. Eu expliquei que essas ações de monitoramento tem que ser feitas em parcerias com as prefeituras. Por quê? Porque é lá nessas áreas de risco, nos municípios onde estão as áreas de risco, que esses equipamentos, esses pluviômetros, essas estações meteorológicas, esses radares, enfim, todos esses sensores que fazem o monitoramento são colocados. Nada melhor que a parceria com as prefeituras para eles nos ajudarem a escolher essas áreas, nos ajudarem a dar segurança a esses equipamentos. O governo vai apoiar oferecendo a possibilidade da aquisição de veículos, de equipamentos, de computadores, de GPS, para que se tenha uma estrutura mínima a nível local. O prefeito Nilson levou ao encontro secretários municipais de saúde e de assistência social para conhecer as ações de prevenção. Para ele foi uma oportunidade de entender o funcionamento e o acesso aos programas dos ministérios. Nós já temos um setor de defesa civil que eu estou aparelhando. Agora com a reunião de hoje, com a palestra de hoje, eu sei aonde é que eu preciso, o que é que eu preciso fazer para que a gente coloque o município alinhado com o que o governo federal vê na questão da defesa civil, nas ações do Ministério da Cidade, Defesa Civil e do Ministério da Ciência e Tecnologia para a prevenção de acidentes. Durante o encontro também foi apresentado aos prefeitos o sistema online que vai atender municípios em casos de desastres naturais.